Você deixa ela esperando aqui fora, hein? Seu bosta! Eu quero saber quem foi que deixou ela esperando aqui. É você, seu merda! Ela é registrada, ela tem biometria. Não importa se ela é registrada. É minha filha, seu merda! É, mas o senhor tem que ter autorização. É foda-se! Ela tava ali fora. E ela é minha filha. Quem foi que me autorizou a deixar minha filha lá de fora? Ela fica aqui dentro, seu marco. Seu bosta! Ela fica aqui dentro, a terra. Ela fica aqui dentro, não! Ela ficou aqui dentro. Ela sobe! Porque ela é minha filha, seu merda! Ela sobe! Seu merda! Ela sobe! Não há aqui... Quando eu mandar alguém subir, sobe! Seu bosta! É assim que funciona! A próxima vez Que alguém, quem tá entrando no meu apartamento Que você Que você Ou qualquer outra pessoa Que impedir Eu venho aqui E vocês tão fudidos! É só o senhor deixar autorização Não tem autorização! A casa é minha! Eu mando subir quem quiser! Eu mando subir quem quiser! E isso aí, deixa eu na autorização E te olhar! Não tem autorização, caralho! Não tem autorização! E fala de novo aí! Minha filha ficou aqui fora! Seu bostinha! Tá rindo! Não, eu não tô rindo! Tá rindo! Eu não... Rindo, seu merda! Tu tá rindo o quê? Rota aí pra mim! Tu tá rindo o quê, caralho? É o quê, rapaz?